A primeira que quer a paz é a Igreja! Olá, amigos! Salve Maria! O Papa João Paulo II presenciou de perto os horrores do comunismo, durante a sua trajetória como sacerdote e bispo na Polônia. Assim, se identificaram os problemas por trás da chamada teologia da libertação, tanto pelo confronto com a verdade católica quanto pela experiência pessoal. Durante o pontificado do Santo Padre polonês, o futuro Papa Bento XVI ocupou a função de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E a referida congregação elaborou duas instruções que condenaram a teologia da libertação, a Libertatis Nuntius, de 1984, e a Libertatis Consciência, de 1986. No ano de 1983, durante a primeira tentativa de Ortega de impor uma ditadura na Nicarágua, o Papa João Paulo II visitou o país e foi hostilizado por uma turba de revolucionários em plena Santa Missa. Hoje, vendo como a Igreja Católica agoniza sob a ditadura implementada na Nicarágua, bem como sofre perseguições terríveis em países como a Argentina, Venezuela e Cuba, não podemos deixar de perceber a visita de 83 como um claro aviso do vigário de Cristo sobre o destino que aguarda as nações dominadas por organizações de esquerda. Fiquem com o vídeo e rezemos para que o Brasil consiga sobreviver à nova investida revolucionária em nossas terras. E que viva Cristo Rei! Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da Igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo, isso foi contrário à missão espiritual da Igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam, queremos paz. A primeira que quer a paz, ele disse, é a Igreja.